Várias dores, várias coisas que eu tinha passado Ah, mas a fulaninha lá, ela vai falar alguma coisa de você Daí eu comecei a fazer mal pra mim Hoje eu preciso muito conversar com você Eu acredito que só a gente sentando e conversando Eu vou conseguir nos aproximar mais, ficar mais juntas Porque é tentando que a gente acerta um dia, né? Que quanto mais a gente abre um pouquinho da vida da gente A gente acaba se aproximando mais, não é isso? E é muito importante, principalmente, uma mulher como eu Que nascer no interior Quando a gente nasce no interior, tudo é um grande problema Tudo é uma grande coisa Tudo não pode, tudo não deve, tudo não faça, tudo não vai Olha isso Então todas essas coisas que a gente vai passando A gente acha que não vai chegar a conta A conta chega, ela bate na nossa porta E ela não pergunta se tá na hora de pagar não Ela entra direto e já joga Hoje é um assunto muito importante, como você percebeu É um assunto onde eu abro meu coração Eu vou contar pra você minhas intimidades Pra gente se aproximar mais E eu gostaria muito que você curtisse esse vídeo, tá? E não fica com vergonha, acanhada e não Se inscreva aqui Participa aqui comigo Que é muito bom a gente conversar Sempre Voltando pro meu interior Que eu tenho muito orgulho de ter nascido lá A gente acaba vindo com muitos valores Diferentes de todo mundo E esses valores que a gente acaba tendo, adquirindo Por não faça, não deve, não vai fazer aquilo Isso é pecado, isso é errado, isso é tal Você vai se fechando Você vai se trancando E eu, no meu caso Eu conheci a igreja de Jesus Cristo dos Santos Nos últimos dias Onde que eu aprendi mais coisas E isso me deixou mais fechada E durante um bom tempo Eu fui ficando muito fechada Muito com medo E com a cabeça de repente criativa Com a cabeça cheia de coisas legais pra passar Mas nunca conseguia atingir o objetivo Eu não conseguia chegar até lá Eu não conseguia Atingir ou transmitir pra pessoa Aquilo que realmente eu estava vivendo no momento Por isso que eu sempre Magnífico, eu sempre aplaudo o meu relacionamento Porque com o meu marido Eu descobri que a vida é mais doce Mais tranquila Mas é tudo que eu não podia fazer antes Porque eu achava que poderia ser errado Com ele faça Só se é uma coisa muito errada Mas estou falando assim Ai, não põe essa Se eu chegar pra ele agora E falar assim Eu não vou colocar essa pregadeira aqui no cabelo não Porque eu acho que vai Não vai ficar pra chamar muita atenção Sei lá o que a comadre vai falar comigo Ele pega e faz o seguinte comadre Ele fala assim Olha, essa pregadeira aí Não ficou legal não Põe a outra aqui do outro lado E ele faz isso comigo comadre Ele faz eu sair de casa dessa situação Então, toda vez que eu estou indecisa Eu não pergunto não Simplesmente porque eu sei que ele vai querer que eu acelero mais E ele agindo assim comigo Ele me deixou mais livre Mais solta Mais tranquila E com essa liberdade Eu progredi muito em 2022 Nossa, como Como eu me soltei mais Como eu me senti mais livre Como eu me senti mais cuidada Como eu me senti mais feliz de ser eu mesma Eu acredito que se você pegar vídeo de 2021 2022 Você vai ver uma grande diferença Que isso é aceitação Que isso é o entendimento Que a gente vai vivendo Que vai acontecendo com a gente E daí eu me pergunto Por que que eu esperei tanto tempo? Comadre, aí eu olho pra trás assim Falei, nossa Como eu demorei pra chegar com esse pensamento Por que que eu demorei tanto? Por que que eu não fiz tanto? Aí eu comecei a me cobrar Daí eu comecei a fazer mal pra mim Eu comecei a reviver coisas Que eu passei Que eu falei Por que que naquele momento eu fiquei Ah é? Ah é? Por que que eu agi dessa forma? E isso me prejudicou muito Em 2022 Porque eu comecei a me cobrar muito Eu comecei a querer pagar Essas contas que eu tinha vivido Achando que eu tinha feito errado Por eu ter descoberto que Tá tudo bem eu sair com duas pregadeiras Na cabeça Tá tudo bem Não tem problema nenhum Ah mas a fulaninha lá Ela vai falar alguma coisa de você Tá tudo bem Tá tudo bem Faz parte do aprendizado E E quando essa conta chegou Que eu comecei a me cobrar Que eu comecei A procurar Sempre respostas Pras coisas que eu não achava Isso me fez Muito mal Muito mal mesmo E até que eu tive que chegar A um entendimento de Ser feliz No dia de hoje Ser feliz agora Gostar de mim agora E se eu quiser sair Com as duas pregadeiras Eu vou sair Porque a minha vida Só diz respeito a mim O meu pensamento Só diz respeito a mim Principalmente que nós podemos Pensar diferente De repente você pensa de um jeito Eu penso de outra forma Mas o importante é o respeito sempre Que sempre a gente tem que ter E só isso Inclusive nos meus looks com a madre Eu tava analisando hoje Como eu me vestia antes E como eu estou me Me deixando usar Me deixando fazer E cada vez mais que eu estudo moda Que eu tento entender Eu vou descobrindo um universo Tão grande Tão grande Daí eu me pergunto Por que que eu não me desprendi Lá atrás E a resposta que eu tenho Pra te falar aqui O meu momento É agora Em 2023 Mesmo Bater nas portas dos 60 O meu momento É agora É aqui que eu vou viver bem É aqui que eu vou ser feliz É agora que eu vou me dar bem Com todo mundo É agora que eu vou ser feliz Com meu marido É agora que se eu tiver De dar uma resposta atravessada Pra alguém Eu vou dar É agora Que eu vou curtir As minhas pregadeiras É agora Que eu vou ser feliz Eu não vou esperar amanhã E eu conheci várias histórias De pessoas que ficaram esperando O momento certo Pra usar a roupa certa O momento certo Pra usar o sapato Esperando chegar A visita Pra usar a melhor louça Esperando os parentes Chegar Conheço a história Assim bem próxima Então Pra poder usar os pratos Que era pra Pras visitas Pros parentes E os parentes não chegavam E os pratos foram ficando lá Esperando o momento certo Pra ser feliz E o momento certo Pra ser feliz Foi isso que eu descobri É hoje É O 2022 Ele foi bem Reflectivo Nesse sentido Pra mim Eu tive que pensar Bem Principalmente Que em 2022 Chegou uma conta Muito alta Várias dores Várias coisas Que eu tinha passado Antes Chegou pra mim De uma forma Muito difícil Onde que eu tive que aprender A entender Eu tive que aprender A esquecer Eu tive que aprender Perdoar momentos Que eu achava Que não iria passar Porque eu ficava passando Por várias situações Onde eu não conseguia entender E esse foi um dos momentos Mais complicados Mais difíceis pra mim Pode ter certeza Que sim E chegar hoje E olhar nos seus olhos E falar Que tá tudo bem Você errar Tá tudo bem Se o seu look Tava errado Tá tudo bem Se você errou Tá tudo bem O importante É a gente aprender Com nossos erros E viver Feliz E seguir em frente Não deixar Que a conta Bata na sua porta E te cobra Porque isso Vai ser uma das coisas Mais complicadas Mais difíceis Pra fazer Olha Olha que eu tenho Experiência nisso Olha que eu tenho Bastante Experiência Em tentar viver bem Então é essa É por isso que você vê Uma Joana Hoje mais leve Inclusive Inclusive dois vídeos Atrás Onde que eu Conversei Nós tivemos Uma conversa Você viu uma Joana Mais leve Menos presa Menos Mais liberta De muitas coisas E vem uma Joana Poderosa Pra 2023 Tá Pode ter certeza disso Com conhecimentos Incríveis Sempre buscando Trazer o melhor Pra você Porque aqui é vídeo Todos os dias De segunda A segunda Feito com muito Amor E carinho Daí eu pergunto Pra você Essa conta Já bateu Nessa porta Você já Se pegou Pensando Ah Eu poderia ter Feito diferente Ah Vou correndo Ler seu comentário Agora Pra saber O que realmente Aconteceu Se de repente Eu tô falando Um monte de besteira Aqui E você Tá discordando Tudo de mim Joana Isso não acontece Comigo Eu sou poderosa Eu não tô falando De depressão Que isso é coisa séria Eu tô falando De uma conta Que começou a bater Na minha porta E eu comecei A prestar atenção Em coisa que eu tinha Que viver Certo Todos os dias Tá Agora curte Comenta Aquele acordo Nosso Tchau Obrigado.